Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente tá no Melton e seus amigos às 3 horas da manhã Porque vocês não vão acreditar no que aconteceu Pessoal, uma versão, um clone extremamente malvado robótico do Melton atacou todos da casa Isso aí, só que basicamente pessoal a gente vai ter que investigar pra ver se isso é verdade ou ver se isso é mentira Então já sabe pessoal, deixa muito like aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho Porque aqui a gente posta vídeos todos os dias e eles são bem legais E bom pessoal, já estamos aqui de volta no Melton e seus amigos E como vocês podem ver, tem bastante personagens aqui Quase chegando em níveis muito altos igual o nosso querido Ben Que atingiu aqui mais um nível e ganhou uma roupa nova Muito top, não é? Então beleza pessoal, vamos começar aqui a fazer várias coisas iradas Enquanto a gente tá investigando aqui sobre o clone malvado do Tom Certo pessoal, certo, tá tudo de boa O Tomzinho tá aqui, ele tá meio sujo e também tá um pouco bravo Mas a gente não sabe, esse Tomzinho é o Tomzinho do Ben ou é um clone pessoal? Hum, eu ainda não sei de jeito nenhum o que aconteceu Então vamos investigar, vamos dar várias olhadas por aqui E a Beca também precisou tomar banho Então vamos deixar a Beca ali E cadê o Ginger? O Ginger tá doente ainda pessoal? Tá sim! Ai meu Deus, que pena! O Ginger tá muito gripado Então vamos deixar aqui ele 100% tranquilo e 100% de boa Olha só, o Ginger tá perfeito Então vem cá, vamos dar aqui pra ele bastante coisa aqui pra ele comer Pra ele ficar tranquilinho Pronto, beleza Olha só, ele ficou muito bem Ai caraca pessoal, todos eles já estão morrendo de sono Ai caramba, eu não gosto disso pessoal Porque a gente não sabe o que espera a gente por aqui, não é? Pode esperar coisas boas ou pode acontecer coisas bem horríveis Com o clone malvado do Tom Porque pessoal, eles podem estar aqui tranquilinhos tomando os banhos A nossa querida Angela também Mas no final das contas Quando eles terminarem de tomar o banho Bluft, do nada Aparece assim um clone extremamente malvado e feio do Tomzinho, não é? Então tá beleza Vamos chegar aqui, vamos deixar eles dormindo Porque eles estão morrendo de sono Certo pessoal? Já que eles estão dormindo por aqui Só resta a gente esperar eles acordarem, não é? Minha nossa pessoal, eu não tô acreditando que eu estou vendo aqui com os meus olhos Pessoal, lembra quando eu disse no começo do vídeo Que poderia ser um clone malvado robótico do Tom? Olha só quem foi que apareceu aqui na frente deles pessoal? Isso aí, vocês não estão errados e nem eu O clone malvado do Tom Olha só que coisa mais horripilante de feia, não é? Ai, 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 ai Isso aí é extremamente assustador E me dá muito medo Mas muito medo mesmo de verdade, não é? Então tá beleza Vamos pensar aqui no que a gente vai poder fazer Pra deter ele Ou pelo menos evitar que ele faça alguma coisa de mal Com alguns dos nossos queridos amigos Que estão aqui nessa casa, não é? Então pessoal, agora a gente vai continuar aqui Ai meu Deus do céu Tô morrendo de medo Pessoal desse clone malvado Do Tomzinho Isso aqui não tá me tirando coisas boas Ai, 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 ai Só de pensar me dá muito medo de verdade Vamos pegar aqui todas as minhas queridas recompensas, não é? Que a gente quase chegou aqui Pra ganhar mais figurinhas extremamente iradas Certo, certo, certo O Tomzinho agora quer comer A Angela quer brincar ali na parte da areia, não é? Então deixa a Angela brincar E o nosso querido Ben vai começar a fazer uma limpeza E a Becca também Porque pessoal, essa casa tá extremamente suja Meu amigo do céu Tá muito feio de se ver Essa situação onde a gente tá vivendo aqui com os nossos amigos Ai meu Deus do céu Então tá beleza Agora vamos chegar aqui E vamos alimentar o nosso querido Tomzinho Que ele tá muito faminto Então vamos comer aqui meu querido amigo Pode comer de montão Pra você ficar super perfeito, não é? Beleza, deu certo Ele começou a comer E agora vamos levar aqui o Tomzinho Pra brincar aqui no balanço, não é? Então pode brincar aqui Pode ficar 100% tranquilo E 100% de boa Então agora vamos colocar aqui o nosso querido Hank Pra fazer outras coisas também Como por exemplo Limpar o resto da bagunça Certo pessoal Agora aqui só vai restar a gente brincar aqui Com o ursinho de pelúcia Com o nosso querido e maravilhoso amigo Ginger Então pode brincar aí meu querido amigo Ginger Pra você ficar super bem Super completo e super de boa Olha pessoal Aparentemente as coisas estão indo bem de boinhas, não é? A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente Se vai aparecer mais monstros Se vai aparecer mais clones ou não Eu espero que não apareça de jeito nenhum pessoal Mas olha pessoal Como eu disse pra vocês Eu estava completamente errado Olha só quem apareceu na janela Novamente o clone do Tom Ai meu Deus do céu Esse clone é muito malvado pessoal Eu já estou imaginando quase no final do vídeo Ele fazendo aqui Uma das coisas horripilantes e bem malvadas Que ele tem cara de fazer, não é? E eu acho que ele pode fazer isso bastante, tá? Porque ele é bem malvado mesmo É só você observar pela cara que ele tem Ai caramba, ai caramba Eu não sei o que a gente vai poder fazer por aqui Mas vamos ver o que vai acontecer Nessa nossa querida história Então pessoal Vamos prestar atenção em tudo Pra gente ver todas as coisas aqui Qualquer sinal de coisa horrível que acontecer Eu vou sair correndo daqui O mais rápido possível, tá? Ai, 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 ai Essas coisas aqui me dão muito medo mesmo Então pessoal, agora Eu estava pensando aqui Em a gente ir lá pra cidade grande Pra gente conseguir comprar umas figurinhas novas Aqui pra gente Pra ver se a gente consegue completar aqui Algum álbum de figurinhas Ou alguma das coisas muito boas pra gente Então, ok Beleza Vamos pegar aqui Vamos chegar aqui na parte Dessa brincadeirinha aqui Muito boa Olha, ganhamos bastante pacotes E eu espero que a gente consiga completar Uma página do álbum de hoje Pelo menos isso, não é pessoal? Pelo menos uma coisinha boa Na nossa aventura Então vamos pegar aqui tudo Olha só O Tomzinho está super feliz E eu estou super de olho No que ele está fazendo Então, ok Deu certo Vamos pegar aqui novamente Na parte da pintura Vamos pegar aqui muitas coisas Bastante figurinhas O máximo de figurinha que vier Opa Já vem uma figurinha lendária aqui pra gente Isso aqui é muita coisa boa mesmo Vamos chegar aqui na parte do futebol Vamos pegar aqui mais figurinhas Mais coisas boas, ó Opa, opa, opa Mais coisinha aqui pra gente E pronto Prontinho Agora é só a gente fechar aqui E vamos ver o que vai acontecer Será que vai ajudar a gente a completar o álbum Ou será que não? Eu não sei Então é por isso que a gente tem que observar Todas as coisas por aqui Então vamos chegar aqui Vamos começar a colar Essas 11 figurinhas que a gente tem Opa Veio figurinha nova e uma repetida Pelo menos quando vem repetida, pessoal Eu ganho poeiras estelares Mas essas poeiras estelares Tem que ter bastante quantidade Porque se não tiver Assim a gente fica super ferrado Então viramos e Opa Mais uma figurinha nova lendária Certo Beleza Isso me deixa muito feliz Ah, essas daqui simples Eu não tenho muito interesse Vamos abrir agora Vira tudo Ah, só repetida Vamos abrir agora Essa daqui, ó Que me parece ser muito lendária Eita Tudo repetida Nossa Que azar, pessoal Muita figurinha repetida No meu único pacote lendário Do vídeo Ah, isso me deixa bem chateado Mas Pelo menos conseguimos ganhar aqui Uma figurinha lendária Que não era repetida Eu acho que pelo menos, pessoal Uma parte a gente vai conseguir completar Então vamos chegar aqui E vamos começar a colar aqui Todas essas figurinhas Cola aqui Agora vem cá Vamos colar esse lado Cola aqui o ursinho E só faltou a beca Lá em cima, pessoal Ai, que tristeza Olha, pessoal Dá pra gente completar Essa página, olha Pronto Completamos E ganhamos roupas aqui Bem legais De enfermeira Ai, ai, ai O tonzinho de enfermeira Ficou muito engraçado Pode falar A gente tem essas outras aqui Que eu acho que vão custar O olho da cara, ó Não, só 400 Ué Então vou completar Então, né Beleza Já completamos aqui Novamente Outra página E vamos ganhar aqui Mais alguma coisa Não Não ganhamos nada Achei esquisito Mas tá tudo bem Aqui é mais 400 Será que a gente consegue Completar esse? Ai, não conseguimos, pessoal Por causa somente Daquela ali Mas Pelo menos, pessoal Até agora Não apareceu O clone malvado Mais de ninguém Pessoal De ninguém mesmo Isso aí já me deixa Um pouco mais alegre E mais feliz Olha só, pessoal Como eu disse pra vocês Ai, caramba Eu tô morrendo De medo De verdade Olha só O tonzinho Malvado, né O clone dele Tá do lado Da Angela Desse jeito Ai, meu Deus do céu Será que a Angela Se machucou ou não? Ai, eu só sei Que eu tenho Seguinte, pessoal Nesse vídeo De hoje A gente vai fazer Uma coisa Não tão divertida Sabe por quê, meus queridos? Simplesmente O Sonic.exe Vai atacar Todos os nossos Queridos amigos Aqui Do meu tom, não é? Então vamos nessa Deixa o seu like Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Porque aqui A gente posta vídeos Bem legais Todos os dias, não é? E agora Bora pro vídeo Beleza, não é, meus queridos? Então estamos aqui Pra gente começar A nossa aventura Ok Vamos levar aqui A nossa querida Rebequinha Pra ela ficar 100% Sem nenhum problema O que será Que ela deve Tá sentindo, hein? Ai, 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 ai Eu acho que agora Ela ficou perfeita Ó, ó, ó Isso mesmo, meus queridos Então agora Tá tudo certo Zero problemas Agora vamos levar aqui O Ginger E o Tonzinho Pra usar o banheiro Porque, né Eles estão com vontade Então vamos deixar aí Os dois Bem tranquilos Como se nada Tivesse acontecido E como se nada Tivesse de estranho Podendo acontecer Não é? Porque o Sonic.exe Pode atacar eles A qualquer momento Isso não vai ser legal Mentira, pessoal Eu não tô acreditando No que eu estou vendo Com os meus olhos Olha Bem ali naquela janela O meu Ton Basicamente Tá correndo muito Perigo Não é? Porque o Sonic.exe Tá bem ali Ai, meu Deus do céu Isso não é legal Meus queridos Isso não é nem Um pouco legal Quando isso acontece Significa Que algum personagem Vai sumir Em algum momento E eu não gosto Nem um pouco disso Então tá, não é? Eles foram Completamente embora Agora a gente pode Dar uma voltinha Por aqui Pra gente ver O que vai acontecer No momento Não é? Então O nosso querido Hank Acabou de atingir aqui Um belo de um nível Não é? E olha A gente vai ter que fazer Aqui mais algumas coisas Vamos dar aqui Bastante comidinhas Para os nossos queridos amigos Poderem comer Eu acho que agora O Ben Tá quase terminando De comer tudo Vai, 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 vai Caramba, hein, Ben Você vai continuar Comendo tanto assim? Eu acho que não Acho que ele já Até parou de comer E pessoal As minhas comidas especiais Do Halloween Não estão mais funcionando Hein? Ai, ai, ai Acabou Agora a gente vai ter que fazer Compras de Natal Meus queridos Então tá Vamos comprar aqui Muitas coisas Vamos, vamos, vamos Vamos comprar aqui Bastante coisa Vamos comprar Aqui também Não é? E ok Agora eu acho que Tá perfeito Mas tá todo mundo cheio Então Não tem problema nenhum Não é? E agora Meus queridos Vamos levar aqui O nosso querido Hank Pra fazer o xixizinho dele E pessoal Agora todos estão a fim De tirar uma bela De uma soneca Não é? Então pode tirar aí As suas queridas sonecas Que vai ser bem divertido Não é, meus queridos? Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Pessoal Simplesmente Novamente O Sonic.exe Tá aparecendo Só que dessa vez Meus queridos Ele tá aparecendo Bem aqui Na janela Ai, meu Deus do céu Isso não é legal Isso não é nem um pouco legal Porque quando isso acontece Significa que Coisas extremamente esquisitas Vão acontecer Mais pra frente Não é? Tipo assim Ai Algum personagem some E tudo mais Isso aí é bem ruim De verdade Mas Ok, não é? Vamos dar aqui A nossa querida meia volta E agora eu acho Que todos eles Estão querendo dormir Menos o nosso querido Hank Que tá aqui Não é? Ai, ai, ai Agora sim ele terminou E ele ficou Morrendo de sono Agora meus queridos A gente vai ter que esperar Tipo assim Ficar de dia Ou será que a gente espera Já que todos estão dormindo Porque agora É uma verdadeira hora Perfeita Pro Sonic.exe Chegar aqui E atacar geral Não é? Ai, 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 ai Isso não é nem um pouco divertido Caramba pessoal Ai, ai, ai Eu não quero que aconteça isso Por favor Pode parar de aparecer Sonic.exe Olha ali pessoal Ele tá aparecendo Bem do lado Do nosso querido amigo Hank Meus queridos Ai, 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 ai Isso aí é um grande problema Isso aí é muito problemático Pessoal E eu não gosto Nem um pouco Das coisas que eu estou vendo Não é? Isso aí Isso aí é bem Mas bem ruim De verdade Então tá Eu acho que agora Já que ele já tá aqui Meio que rondando o lugar Eu vou dar Meio que uma volta Por aqui Não é? Então vamos lá Vamos ver o que a gente pode Encontrar por aqui Eu espero que eu não encontre Completamente nada Não é? Tipo, nada de nada mesmo Porque tá tipo Muito de noite Mas muito de noite De verdade Isso me deixa Hum, hum, hum Morrendo de medo Meu Deus pessoal Isso aqui é mentira Olha aí Na banheira Ele apareceu De novo pessoal Mais uma vez Ai caramba Ai caramba Isso aí é bem ruim Bem ruim de verdade Eu posso tá ficando biruta Pessoal Mas Eu não quero que apareça Mais nenhuma vez Ele por aqui Se isso acontecer Vai ser bem chato E bem ruim Pra gente De verdade Não é? Então tá Vamos calmar Fica calmo Que você vai conseguir sim Sair desse lugar Não é? Então vamos ver aqui No lado de fora Que tá totalmente Tudo nevado Tá tudo assim Tudo desse jeito Não é? O que será Que a gente vai encontrar Por aqui Meus queridos Eu espero Que ele não apareça Eu espero Que não aconteça Nada pessoal Sabe o que é nada? É nada Nenhum tipo de coisa Porque só de pensar Eu começo a ficar Com muito medo disso Não é? Ai meu Deus do céu Por quê? Por que que eu tenho Que fazer sempre Essas aventuras Completamente assustadoras Desse tipo aqui Não é meus queridos? Então tá Não é? Então vamos começar aqui A gente dar a nossa volta Porque eu acho Pessoal Que está prestes A acontecer Alguma coisa Muito terrível Só foi eu falar Pessoal Olha isso aqui Simplesmente Ele tá Nos observando Ai meu Deus do céu Será que quando ele sair Ele já vai ter atacado Ou ele já atacou Alguns dos nossos amigos Ai meu Deus do céu Isso ai é bem ruim De verdade E eu não gosto Nem de imaginar Isso acontecendo Porque isso vai me deixar Muito chateado Mas bem chateado De verdade Não é? Ai 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 Então tá bom Vamos ver aqui O que a gente vai encontrar Por esses caminhos aqui Que a gente tá indo Não é? Ai até agora Nada Caramba pessoal Isso só pode ser mentira Caramba Eu não tô acreditando Vocês estão vendo Exatamente o que eu tô vendo Também Ai meu Deus do céu O tomzinho apareceu aqui Totalmente machucado Ai meu Deus do céu Isso ai é muito ruim Muito ruim de verdade Tanto que Seguinte pessoal Nesse vídeo de hoje aqui A gente tá Às 3 horas da manhã No meu tom e seus amigos Sabe por que pessoal? Porque hoje A Opila Bird Vai aparecer aqui de novo No meu tom Ai caramba pessoal Eu sei que vocês ficaram sabendo né Todo mundo sabe Que saiu o Garden of Bambam 2 Não é? E dessa vez A Opila Bird Está aqui de novo Para atacar Todos os nossos amigos Em especial O Tom e a Angela E é por isso pessoal Que a gente vai tentar Evitar que isso aqui Aconteça né? Então já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Porque aqui a gente posta Vídeos todos os dias E eles são bem legais Então vamos nessa Que tá bem divertido o vídeo E bom pessoal Já estamos aqui de volta No meu tom e seus amigos E vamos começar aqui A nossa querida E verdadeira Incrível jornada Não é? Ai pessoal A gente precisa fazer aqui Muitas coisas boas mesmo Como por exemplo Aqui resgatar Todos os nossos queridos Presentes Quando a gente evoluir Aqui de nível Então vamos ver aqui Todos eles estão aqui Com várias tarefas E várias coisas Então a gente tem que ficar Super de olho por aqui Porque a Opila Bird Pode aparecer aqui A qualquer instante A qualquer momento Então cadê o restante Do pessoal? Olha só O nosso querido Ben Está aqui fora Ele acabou de atingir Um novo nível E temos aqui também Outros personagens Bem maneiros Que vão ajudar a gente Muito nessa nossa Querida jornada Então tá ok Vamos começar aqui A pegar aqui As nossas queridas recompensas E vamos ver o que eles vão Querer fazer Não é? Primeiro de tudo Vamos levar aqui O pessoal Que tá afim de tomar um banho Pra deixar eles por aqui E vamos levar agora A Angela E também a nossa querida Beca Pra tomar banho Na piscina Não é? Tá certo Que a piscina vai ficar Bem suja Tá certo Mas olha A gente não pode usar De outra forma Lá o banheiro Vai ter que usar assim Ai pessoal A gente tem que ficar Super de olho Porque pode ser Que a Opila Bird Apareça por aqui A qualquer momento E só de pensar Eu já fico morrendo De medo mesmo E olha só pessoal Como vocês podem ver aqui A Opila Bird Apareceu mesmo Então isso só prova Que ela tá atrás De alguém daqui Da casa Não é? Ai caramba Ai caramba A gente precisa ficar Prestando bastante atenção Aqui Em todas as coisas Que a gente tiver perto Olha Como vocês podem ver A Opila Bird De estar olhando Observando Quem é que está vindo Não é? Ai pessoal Como ela viu Que o Tom está chegando Ela simplesmente Foi embora Porque agora A gente vai colocar aqui Todos os nossos amigos Que estão morrendo De sono Pra dormir Não é? Ai 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 Parece que todos Terminaram E todos estão Com muito sono Então tá beleza Vamos deixar aqui Todo mundo dormindo Mas eu acho Pessoal Que isso é uma má notícia Porque é assim Já que a Opila Bird Apareceu dentro de casa Com todo mundo acordado Isso só prova Que a Opila Bird Pode aparecer Em qualquer instante Por aqui Então isso não é Nem um pouco bom Mas vamos observar Não é pessoal A gente não pode tirar aqui Conclusões precipitadas Sobre isso Ai 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 Isso aqui vai ser Muito difícil Caso aconteça Dela aparecer De novo Não é? E olha só pessoal Dito e feito A Opila Bird Acabou de aparecer Por aqui Ai caramba Ai caramba Eu não imaginava Que isso ia acontecer Tão rápido assim Por mim pessoal Não teria acontecido Nada desse tipo Mas pelo jeito Aconteceu Ai 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 Ela tá aqui pessoal Dentro da casa Ela nem sequer Começou fora Igual das outras vezes Ela já entrou direto Na verdade pessoal A Opila Bird Ela sempre foi Mais direta Aqui ao assunto Não é? Então a gente tem que ficar Super observante Olhando tudo por aqui Pra gente não se surpreender Com tragédias Pessoal Porque pode ser Que alguns dos nossos Queridos amigos aqui Sejam super atacados Por ela E se isso acontecer A gente tá super ferrado Mas super ferrado mesmo Porque a gente não vai ter Como se defender Olha só Eu não tô nem dentro do jogo Eu só tô controlando Os personagens Se fosse eu Eu tinha chegado lá E tinha dado uma Barroada nela Pra ela pegar E ela cair Não é pessoal? Então eu não sei muito bem O que vai acontecer por aqui Eu espero que continue Bem de boa E bem tranquilo Né? Ai 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 Pessoal Eu quero logo que acorde Todos os nossos Queridos amigos aqui O mais rápido possível E bom pessoal Todo mundo acordou por aqui Vamos levar aqui Todo mundo que está Morrendo de fome Pra comer Não é pessoal? Mas antes disso Vamos pegar aqui o pessoal Que tá muito afim De usar o banheiro Vamos deixar ele ali E o nosso querido Ben Está afim de tomar banho De novo pessoal Então tá beleza A gente acabou de consertar Aqui a banheira Vamos deixar agora Aqui o Ginger Pra ele comer também Né? Porque todo mundo Está ultra mega faminto Então tá beleza Vamos dar aqui Bastante comida Aqui pro nosso querido Ginger Que eu acho Até que ele já ficou 100% cheio Então agora Vai ser a vez Da nossa querida Becca Pode comer aqui Beca Pra você ficar super forte E todo mundo Já recuperou E ficou 100% perfeito Não é? Ai pessoal Que maneiro Então tá Agora vamos levar Aqui a nossa querida Angela Aqui Pra ela ficar Jogando um pouco De basquete E vamos ver As próximas tarefas Que a gente vai receber Aqui pra fazer Certo Agora o nosso querido Ginger Ele está afim De limpar um pouco A casa E vamos ver O que a Becca Quer fazer A Becca Está afim De cozinhar Então tá A Becca Vai começar A fazer tudo isso E eu espero Que não aconteça Nada de errado Por aqui E olha só pessoal Quem foi Que apareceu Aqui na piscina Isso mesmo Olha o Pila Bird Ela está em todo lugar Pessoal Ela está em todo lugar Mesmo Ai caramba Isso aqui Não está me cheirando bem Eu estou começando A ficar ultra Mega preocupado Pessoal Muito preocupado Mesmo Porque pode ser Que a qualquer momento Ela fique maluquinha E comece a querer Atacar Angela E o Tom Porque pode ser Pessoal Em qualquer momento Mesmo A hora que a gente Menos esperar Cabruft Aconteceu Tudo de ruim Com eles Mas eu espero Que não aconteça Não Fique tudo perfeito Do jeito que está E eles consigam Fazer mais Atividades E mais Coisas Por aqui Não é Então tá beleza Vamos fazer aqui Um outro mega milkshake De tortilhas Com queijo É Qual a chance De isso ser bom Hein pessoal Zero Então vamos deixar Aqui o nosso querido Hank Tomar aqui o milkshake Ele ficou com Mega bafo Nossa pessoal Nem ele está Aguentando tudo isso Não é Mas pelo menos Aqui A gente está Super tranquilinho E super certo Então agora Vamos ver o que a gente Vai ter que fazer Por aqui Eu espero Que fique tudo Com seus devidos lugares E tudo tranquilo E bom pessoal Como vocês podem ver Não tá nada Tranquilo por aqui Simplesmente pessoal Como vocês podem ver A Opila Bird Está sem Ai meu Deus Tadinho do Tom E da Angela Do lado dela Ai pessoal Isso aqui tá me deixando Com muito medo E eu não quero mais Ficar aqui De jeito nenhum Eu tenho que sair daqui Correndo pessoal Muito Mas muito rápido Se eu demorar Mais um tempinho Eu acho que a Opila Bird Pode até me pegar E eu ficar Super ferrado Por aqui E não é uma coisa Que eu queira Que aconteça Não é Porque se acontecer Eu vou ficar Bem triste E bem chateado Ai caramba E bom pessoal Esse daqui Foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Aqui embaixo Não se esqueça De se inscrever E de ativar o sininho Porque aqui A gente posta vídeo Todos os dias E pessoal Um abração Do seu amigão Leon o Leão Tchau Tchau Tchau